Música Os parlamentares que fazem parte da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças estiveram reunidos na Sala Vereador Lauro Machado para debater a Lei de Diretrizes Orçamentária de Santa Maria para 2020. A LDO, como é chamada, regra a aplicação dos recursos públicos, incluindo as prioridades da gestão, a previsão de receitas e despesas e as metas fiscais. A Lei Orçamentária vai regrar toda a aplicabilidade de recurso público durante o ano. E ela vem da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde cada ano a aplicabilidade desse recurso. Por isso, da necessidade de hoje da aprovação, aonde posteriormente teremos uma audiência pública, inclusive a oportunidade, e é isso que discutimos recentemente, de colocar emendas dentro da Lei Orçamentária Anual. E futuramente, em dezembro, como a Casa esse ano vai ter as emendas impositivas, há necessidade, de repente, de estar dentro da lua esses recursos para a aplicabilidade no ano subsequente. E por isso, nós estamos determinando uma data também, para todos os 21 vereadores terem uma informação, qual o procedimento, qual o mecanismo, qual a didática para a aplicabilidade das emendas, para que não sejam inócuos. O relator do projeto, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o ano que vem, deu o seu parecer na reunião do dia 28 de maio. De acordo com a análise do vereador, faltaram dois documentos para que a matéria siga tramitando na Casa Legislativa. Eu, particularmente, acompanhei o parecer da assessoria técnica. A gente fez um checklist, a gente não entrou de forma aprofundada na LDO ainda, mas apontamos a falta de documentos. A ata do Conselho Municipal da Saúde e ata do Conselho Municipal que acompanha o Fundeb. Além de uma relação discriminada dos bens patrimoniais. Então, nesse sentido, a gente está oficiando hoje o Executivo para que dentro de uma semana, junte esses documentos ou apresente uma justificativa. Lembrando que o nosso prazo final é lá para julho ainda, mas hoje já definimos também a audiência pública. O debate vai ser ampliado com a comunidade em audiência pública que será realizada no dia 12 de junho, às 10 da manhã, no Plenário da Câmara de Vereadores. Fazem parte da Comissão de Orçamento e Finanças Manoel Badic, presidente Ovidio Maier, vice-presidente César Guém Celita da Silva e Juliano Soares Música 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 Música